O acidente registrado foi sobre a ponte da PR-493 entre Pato Branco e Itapejara do Oeste na tarde desta quarta-feira E teve um fato inusitado O caminhão Volvo, carregado com 30 toneladas de soja, tombou exatamente sobre a ponte A presença de uma pessoa usando trajes especiais chamava a atenção de quem passava pelo local Ocorre que a vítima, o caminhoneiro Genésio Tomaszewski e os socorristas do SAMU Foram atacados por abelhas Nós temos aqui o Marcos Kafka, que é apicultor, foi chamado pelas autoridades Porque próximo aqui, já viu onde estava o ninho ou a colmeia, o enxame de abelha? É, as abelhas estavam localizadas aqui em uma viga da ponte E daí, com o impacto que deu, elas se aborotaram e começaram a morder Eu fui chamado para tirar o cara de dentro do caminhão É, seu Marcos, e a fumaça, vamos explicar para o pessoal aqui Fumaça, inclusive, estava atacando a nossa equipe aqui de reportagem Ela acalma a abelha Ela acalma, né? A fumaça acalma a abelha Acabou esse ponto aqui, já nessa rodovia, foi ponto de inúmeros acidentes, né? A identificação aqui é clara, se um caminhão desse carregado chegou a tombar Logo após uma curva acentuada, ou excesso de velocidade do motorista Ou problema nos freios, talvez superaquecimento dos freios Aí não consegue parar, né? E onde vem a tombar o caminhão mesmo? O motorista foi levado com ferimentos de que natureza? Isso, ferimentos leves, estava com escoriações no braço esquerdo ali Mas daí ele começou a apresentar sinais de rebaixamento Estava pálido, começou a apresentar dificuldades respiratórias A gente se obrigou a pedir apoio para a PM para deslocar com ele até a unidade Porque a gente não conseguia nem acessar a nossa viatura devido a... As abelhas aí deram trabalho Isso, que infestaram Que coisa, né? Obrigado Gerson, socorrista da nossa equipe do SAMU Está aqui o apicultor, continua aqui usando o fumegador Para que as abelhas não se aproximem Porque elas estão aqui à nossa volta ainda Atacando aos socorristas, a polícia rodoviária estadual Que está aqui na finalização do trabalho No caminhão que tombou sobre a pista Segundo o SAMU, o motorista sofreu várias picadas das abelhas Depois de medicado e algumas horas em observação Ele foi liberado do hospital